Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como pagar por aproximação usando somente o seu celular, você vai encostar na maquininha e pum, foi pago, sem necessidade de você levar em mãos aí o seu cartão de crédito físico e o melhor é que nem precisa ter acesso à internet, basta utilizar a função que o seu dispositivo já tem, encostou na maquininha, pagamento realizado com sucesso. Cara, é muito importante usar isso, hoje em dia é mais fácil você esquecer a carteira do que o seu celular, né? Então você não vai mais passar perrengue aí por não ter nada com o que pagar aí em algumas ocasiões que você não fez de propósito, né? Porque tem gente também que finge que não levou a carteira para não pagar, mas acho que você não é esse tipo de pessoa, né? Então vamos lá fazer esse procedimento muito rápido aqui, ó, vamos lá. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com três aparelhos, três dispositivos, como vocês conseguem ver aí, isso porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Cada aplicativo desse, na verdade, cada dispositivo desse, esse aqui é um Samsung S22, né? É um Samsung, esse aqui é um Xiaomi, esse aqui é um iPhone 14 Pro Max da Apple aqui, né? Obviamente, nossa, iPhone 14 da Samsung e da LG. Muito bem, então esses aparelhos, por que eu estou mostrando para vocês? Porque esse aparelho aqui, ele tem um aplicativo próprio dele, o Samsung tem o Samsung Wallet, né? Esse aplicativo aqui, que é o Samsung Wallet e também, né, para vocês identificarem o ícone do aplicativo, é esse aqui, ó, Wallet, certo? Esse aplicativo é o aplicativo de carteira própria da Samsung. O Apple tem o carteira também, que é o Apple Pay aqui, certo? Que você consegue utilizar o aplicativo de carteira da Apple também. E ambos eles, ambos os aplicativos, o processo de cadastrar um cartão são bem parecidos. Eu estou mostrando isso porque, no decorrer do vídeo, eu vou até explicar como adicionar aqui no Samsung Wallet e também no Apple Pay, para você que tem um dispositivo da Samsung ou um dispositivo da Apple e quer cadastrar um cartão diretamente nos aplicativos próprios, você vai fazer também, porque nesse vídeo você vai aprender tudo, certo? Então, esse dispositivo do meio, que eu estou usando aqui no centro, é um celular da Xiaomi, onde não tem aplicativo próprio de carteira, não tem. Então, para isso, para aparelhos que não tem aplicativo próprio de carteira, Xiaomi, se eu não me engano, Motorola e LG, não tem, se eu não me engano, pessoal, você pode usar o mesmo. Até mesmo no Samsung, você pode usar esse mesmo aplicativo que a gente vai estar usando aqui, que é o aplicativo Carteira da Google. Esse aplicativo é um aplicativo gratuito da Google, muito seguro, e você pode estar utilizando ele, caso não queira utilizar o oficial da Samsung, deseja utilizar aqui o Carteira da Google, certo? Olha só, uma coisa que é muito importante antes de você fazer qualquer cadastro aqui de cartão, é você saber se o seu dispositivo tem essa função aqui chamada NFC, essa função aqui, certo? Caso não esteja aparecendo aqui na barra de notificação, aí você se pergunte, ah, como é que eu vou saber se meu dispositivo tem essa função ou não? O NFC é uma função que vem em alguns aparelhos, tá? Você pode saber, tanto assim como eu fiz, eu baixei a barra de notificação e eu vi que tem aqui o ícone, só que às vezes não está aqui nessa parte, tá? Por exemplo, aqui em editar, quando você seleciona editar, ele vai estar aqui para ser adicionado na barra de notificação, então ele pode não estar aparecendo lá, mas está aqui para ser adicionado lá, e é bom você selecionar no maiszinho e adicionar aqui no seu dispositivo, para que ele fique aqui, para que quando você não estiver usando, você apenas desligue, né? Você desligue facilmente aqui quando você não estiver usando. Outra forma de saber se o dispositivo tem isso, é pesquisando aqui diretamente no Google, a marca é o modelo do seu aparelho para você ver as especificações dele, por exemplo, especificações técnicas do Poco X3 NFC, que é esse aparelho aqui, aí você vai colocar especificações técnicas do seu aparelho, para que apareça ali a ficha técnica dele, e assim você descubra se ele tem ou não. Aqui já aparece a ficha técnica dele pela Google, você seleciona em visão geral, você vai ver mais detalhe, ou se preferir, você pode acessar outro site, como por exemplo aqui o TudoCelular, que é um site ótimo, onde ele mostra bastante especificações, valores e tudo mais. Todas as funções que o seu dispositivo tem, ele vai te mostrar aqui, e aí você vai descobrir se ele tem NFC ou não. Outra possibilidade é acessar as configurações do seu dispositivo e pesquisar por NFC, e aí você vai ver se ele tem ou não essa função. O importante é que seu dispositivo precisa ter essa função, para que você possa fazer uso do seu celular como cartão de crédito, porque é somente essa função que permite a transação de dados, entre a maquininha e seu celular, ou entre um celular e outro. Ok pessoal? Uma vez que você entendeu isso, vamos fazer o procedimento, acessar com o aplicativo Carteira da Google, na primeira vez que você acessar, é a primeira vez mesmo, pode ser que ele peça, se você tiver várias contas Google, para você escolher uma conta Google, onde vai ficar sincronizado essas informações. E aí uma vez que você instale o aplicativo Google em outro dispositivo, o que vai acontecer é que ele já vai levar as informações de cartão, que você já cadastrou nele. Então por isso que ele tem uma conta onde fica sincronizado. Você percebe que essa minha não está sincronizado, porque ela está com um errinho bem aqui, está com um íconezinho informando que tem um erro, não está sincronizado. Esse aqui foi eu mesmo que não optei por sincronizar, porque esse aqui é um tutorial e esse celular também é um dispositivo de tutoriais. Ok? Então vou selecionar aqui em conferir a carteira. Depois de selecionar e adicionar a carteira, adicionar a carteira, vão aparecer essas opções aqui para vocês. Você pode adicionar um cartão de crédito ou débito, ou cartão vale transporte, fidelidade, vale presente, uma foto também digitalizada. Você pode fazer isso. Nosso caso aqui a gente vai adicionar um cartão de débito ou crédito. A gente seleciona nessa parte, e vamos escolher o cartão que a gente pode adicionar. Aqui em mãos eu tenho dois cartões que não funcionam mais, né? É um cartão do Next e um do Nubank, cartão físico. Você pode adicionar um cartão físico, né? Você vai colocar ele com o código para cima aqui, para ele fazer a leitura do código certinho aqui onde está o íconezinho de cartão. Ele vai ler todos os números do seu cartão e adicionar aqui na carteira. Isso de uma forma rápida, né? Só que às vezes não funciona. O que você pode fazer é inserir, selecionar aqui inserir dados manual, manualmente, né? E adicionar todas as informações no seu cartão. Por exemplo, esse cartão aqui, do Nubank, os códigos ficam aqui atrás, ficam todos aqui atrás. Eu estou cobrindo aqui, ele não funciona mais, está bloqueado, mas eu prefiro não informar o código todo. Mas está aqui, as informações todas que você vai precisar aqui, estão todas aqui na parte de trás. Já o Next, né? Se você for usar um cartão Next, por exemplo, ou outra conta, os dados do Next já estão na frente dele aqui logo, entendeu? Então, esse cartão está bem sujinho, porque ele não presta mais, sabe, pessoal? Enfim, você vai adicionar essas informações aqui, ou, de preferência, adicionando informações de um cartão digital, que eu recomendo. Por exemplo, no vídeo a gente está usando aqui, os dados e informações do Nubank. Então, eu vou entrar aqui no aplicativo do Nubank para a gente adicionar esse cartão aqui. Vai ser um cartão digital. Onde o cartão digital, por que eu prefiro usar o cartão digital, pessoal? Porque, simplesmente, pelo fato de que um cartão digital, você pode apagar a qualquer momento. Imagine que você perca o seu celular, você pode apagar o cartão digital, e as informações que estão no seu celular vão ser perdidas. Então, se você usa um serviço de assinatura, você perca o acesso ao serviço de assinatura, não consegue cancelar, você apaga o cartão, não vai ter mais tarifação. Por isso, em compras onlines, a melhor coisa, né, é você utilizar o cartão digital e não o cartão físico. Então, eu vou usar aqui o cartão digital, mas você pode adicionar também o cartão físico, ok? Se selecionar aqui em meus cartões, a gente vai acessar a parte onde ficam os cartões de crédito do Nubank. Tem tantos cartões físicos aqui na parte de baixo, no meu caso aqui eu tenho tanto um cartão meu, um cartão da minha esposa, e aqui em cima eu tenho um cartão virtual, que já está criado, mas se você não tem, você seleciona aqui em criar um cartão virtual. Não é cartão virtual temporário, porque esse aqui tem tempo de validação, ele vai valer só por um tempo. Já esse cartão virtual aqui, ele vai valer até o momento em que você exclua ele. Ele funciona exatamente igual a qualquer cartão, mas para ser usado, precisa usar dessa forma digital em alguma carteira. A gente vai selecionar aqui em criar um cartão virtual, caso você não tenha. Você vai selecionar em seguida aqui em criar um cartão virtual, e aqui você vai dar um nome, pode ser qualquer nome, seu nome, sobrenome, um apelido, só para você concluir. Por fim, você vai selecionar em criar cartão virtual, ok? Eu não vou criar porque eu já tenho um, como eu avisei para vocês, é esse aqui, vou selecionar nele. Para acessar ele a gente tem que colocar a nossa senha de 4 dígitos, vou fazer esse processo rapidamente. Muito bem, aqui está as informações do meu cartão virtual, como vocês estão vendo aí, certo? Olha como é fácil, aqui eu seleciono em copiar, já peguei o número todo do cartão, eu vou voltar lá no aplicativo de carteira, vou colar aqui o número, pronto. o MMMAA, que é nada mais nada menos que a validade do seu cartão, a validade do cartão está lá também, informação no Nubank aqui, tem aqui a validade do meu, é só eu digitar lá, e também vai pedir o código CVC. Eu vou decorar tudo aqui, e vou adicionar tudo lá, beleza pessoal? Muito bem, depois que adicionar a data de validade, e também o código CVC, você vai vir para essa parte aqui de baixo, onde vai ser necessário você informar, seu nome completo, o país, o endereço, todas essas informações aqui você vai preenchendo, não precisa ser completinha, pode ser pela metade mesmo, a sua abreviação, mas você vai precisar colocar o seu estado, sua cidade, seu CEP aí, beleza? O número de telefone também, aí sim tem que ser completinho. Imediatamente ele já insere aqui para você, o seu número de telefone, que ele reconhece que está no seu celular. Então depois a gente vai selecionar em mais, mais novamente, mais uma vez, salvar, e aí ele vai, em alguns casos, o meu talvez não peça, mas ele pode pedir autorização aí, é do seu banco, mas como o meu está pedindo aqui, beleza? Vai te mostrar também os termos de serviço, do emissor, no caso esse daqui é os termos do Nubank, beleza? Você vai ver lá no final, selecionando em mais aqui, isso aqui é do Nubank, então o seu vai aparecer, que os termos do emissor também, vai ser do banco que você está usando, qualquer banco tem a função, para você criar um cartão digital, beleza? Então seleciona em aceitar, e aí, pode ser que ele vai pedir para me autorizar, mais uma vez, eu já autorizei esse dispositivo, talvez ele não me peça, mas o seu pode pedir também, aqui ó, bom, pediu de qualquer forma, pediu para me autorizar pelo aplicativo, ou ligando pelo número, se eu estivesse cadastrando, os meus, meu cartão de crédito, em um outro dispositivo, que não seja o mesmo, que está com o aplicativo carteira, eu poderia ligar, para não precisar usar o aplicativo, lá nesse outro dispositivo, mas só que isso é um processo, um pouco mais chato, se tiver o aplicativo no mesmo, positivo que está sendo usado, o aplicativo carteira, é bem mais fácil de autorizar, porque é só escolher essa opção, fazer login no app do banco, selecionando em continuar, ele vai abrir lá, acessar ele aqui, vou desbloquear, e aí eu vou autorizar, beleza, ele vai pedir para me autorizar aqui, vamos ver aqui, não pediu, vou voltar para o começo, voltei, ó, pediu agora, viu, se eu voltei para a página inicial do aplicativo, ele já pediu aqui a autorização, confirmar o cadastro, selecionando confirmar, vou colocar a senha aqui, de quatro dígitos, coloquei a senha, ele está autorizando aqui agora, pessoal, demora um pouquinho mesmo, normal, pronto, cartão disponível para uso no Google Pay, agora eu posso selecionar e voltar para o Google Pay, e aí vai aparecer aqui, o meu cartão já autorizado, e como meu celular não está ativado a opção NFC, ele já pediu aqui para me habilitar, então tem que ativar NFC, aqui já aparece a opção ativar NFC, caso você não encontre no seu dispositivo, mas ele tem a função, você selecionar em ativar NFC, ele já vai ativar e aparecer o seu cartão aqui, agora sim, eu posso selecionar em entendi, e aí eu já tenho um cartão adicionado, você pode adicionar vários cartões, não só um, tá pessoal, pode adicionar vários, selecionar aqui em adicionar a carteira, você vai fazer o mesmo processo, e vai adicionar vários cartões que você quiser, NFC está habilitado, e agora eu posso fazer o procedimento aqui, de pagamento na maquininha, vou fazer uma demonstração para vocês aqui, pronto pessoal, a maquininha já está só no ponto aqui, de fazer o pagamento, para lembrar que eu ainda vou explicar, como adicionar o cartão aqui, no celular da Apple, e também no celular da Samsung, então se você quiser adicionar, exatamente nos aplicativos oficiais, das duas marcas, continua no vídeo aí, que eu vou te ensinar ainda aqui, beleza? Muito bem, aqui eu vou selecionar em débito, mesmo, e agora é só aproximar o celular da maquininha, e o pagamento vai ser realizado, de forma muito rápida, vai pedir também autorização, vamos aproximar, beleza? Pedir autorização aqui, confirmo, e vai pedir para aproximar de novo, e confirmou o pagamento, vamos ver se vai pagar, será que vai dar certo? Certinho pessoal, deu certo aqui, vou até cobrir essas informações aqui, cobrir essas informações aqui, para não precisar o editor borrar aqui, mas tem as informações de número de cartão aqui, e olha só cara, deu tudo certo aqui, pagamento realizado, muito rápido, muito prático mesmo, agora vamos fazer o procedimento, de cadastrar os cartões aqui, nos outros dispositivos, vamos lá, bom, começando pelo dispositivo da Samsung, você selecionando aqui embaixo, você já arrasta a opção, da Samsung Wallet, que é a carteira do Samsung, mas tem também o aplicativo, que é esse logo dele aqui, Wallet, seleciona nele, seleciona no maisinho, seleciona cartões de pagamento, procedimento é muito igual, seleciona adicionar cartão de pagamento, e aí você pode fazer, aquela leitura, pela câmera aqui, do seu cartão, para pegar os códigos, ou adicionar manualmente, e aí você vai adicionar as informações, mesmo procedimento pessoal, mesmo procedimento aqui, na Apple o procedimento, é muito parecido também pessoal, olha só, seleciona aqui em carteira, você seleciona em adicionar, e aí você vai selecionar em adicionar cartão de débito ou crédito, seleciona em continuar, ele vai pedir para ler aqui o seu cartão, seleciona em inserir dados manuais, se não quiser fazer a leitura, se não der certo, e adiciona as informações do seu cartão, olha como é prático, é prático ou não é, poxa, a câmera virou para cá mano, olha, mas e aí pessoal, eu queria saber de vocês, gostou do, mas e aí pessoal, eu quero saber de vocês, deu certo aí para você, deu super certo, comenta aqui, se você gostou também de usar essa função, talvez você não sabia como usar, cara, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, aqui do lado eu quero deixar esses vídeos recomendados para você, eu acho que você é importante, tem a ver com esse conteúdo aqui também, então obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te vejo no próximo, valeu, tamo junto sempre, tchau tchau. Tchau.